Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Marcos Boeira, eu sou professor de Lógica aqui do Instituto Hugo de São Vítor. Hoje nós vamos começar um curso regular de Dialética. Na verdade, como vocês já bem sabem, a Dialética é uma das artes liberais, do Trivium, que, acompanhada da gramática e da retórica, constituem justamente as artes próprias, ou as chamadas assim três vias da mente. As três vias, Trivium. E a Dialética, como arte liberal importante para o mundo dos raciocínios, ela pode ser vista como uma ponte, uma conexão, um intermezzo entre a gramática e a retórica e as artes próprias da matéria, que normalmente nós chamamos de quadrivium. Nessas artes liberais do Trivium, portanto, nós atentamos muito para o modo como o intelecto, mediante a linguagem e por meio de uma espécie de conjuntura de ferramentas, o intelecto prepara-se para o encontro com o ser, como a inteligência conhece o ato de ser das coisas, a verdade das coisas, e como essa verdade pode ser vista sob diferentes ângulos, a verdade absoluta, a verdade da significação, e há um modo de dizer a verdade que normalmente nós chamamos a verdade atinente ao enunciado, ou a verdade própria das proposições. A lógica contal é uma arte cujo centro está em analisar a estrutura, o significado e a composição de uma proposição. Ou seja, na história da lógica, nós percebemos um esforço continuado dos autores, para entrar na temática da proposição e dos entes de razão. Por isso, tomando por base o fato de que a dialética não é uma arte qualquer, mas é uma arte que praticamente penetra todas as ciências, sejam elas apodíticas ou práticas, e mesmo a metafísica e a teologia, a dialética deve ser vista como um esforço, uma área por cujo itinerário o estudante persegue por meio de um esforço continuado o conhecimento de si e do modo como se pensa. Alguns autores até nos dizem que a lógica lida com as leis do pensamento, A dialética lida com argumentos que, em choque, resultam numa síntese provável. Toda esta, este orbe de conjeturações pertencem ao escopo da dialética, pois a dialética é uma arte que intermédia entre a mente e o mundo, ela postura justamente este grau de verdade das proposições dos enunciados. De modo que nós lidamos muito com a linguagem. O objetivo desse curso será estabelecer um itinerário sem prazo para termo, um curso regular onde veremos de bastante forma bastante exaustiva e ao longo de, digamos, sem prazo para acabar, nós veremos e tentaremos vencer os grandes temas da dialética. Em cada aula nós vamos entrando nos temas e tentando esmiuçá-los, obviamente, usando as armas da própria dialética para ver aquilo que constitui o seu objeto. O que é uma coisa que está até, sob certo aspecto, autoreflexa. É como se nós estudássemos algo, tomássemos algo como um objeto, mas que este objeto é simultaneamente empregado para a sua, digamos, revelação continuada. Coisa curiosa. veja que o Instituto Hugo de São Vítor e aqui na Confraria de Artes Liberais, o nosso objetivo é justamente o de lidar com as artes liberais e de lidar com as artes do Trivium de uma maneira mais íntima neste momento. há um esforço aqui dos professores, dos queridos Clístenes e Carboneira por atravessar as sendas da gramática e da retórica. e eu aqui humildemente me alio a eles justamente para tentando fazer aquilo que eles já começaram adentrar nas principais temáticas que envolvem a dialética e percorrer cada um desses caminhos na companhia de vocês, tendo vocês como meus acompanhantes nesse processo como meus amigos porque a amizade tem dentre os seus bens os mais excelentes e os menos excelentes e os bens mais excelentes dentre os bens mais excelentes certamente estão os bens atinentes à vida intelectual a vida de estudos a vida daquele que se dedica a uma forma de existência por assim dizer menos material e mais espiritual espiritual aqui no sentido grego da expressão ou seja no sentido de que debruça-se sobre áreas do saber e ciências que são por definição apodíticas áreas do saber que são superiores a dialética não pretende outra coisa senão calibrar o intelecto humano para que mediante as suas operações o intelecto possa adentrar nas dificuldades que cada área do saber suscita para que se possa para que seja possível ao adentrar nessas áreas do saber esmiuçar os seus aspectos internos de uma forma mais eficaz o meu compromisso com vocês será o de traçar esse panorama mas não de maneira ampla senão de maneira concreta atravessando cada um dos temas que a lógica desde o período antigo nos traz como parte integrante desta grande arte liberal chamada dialética dia lexis através de duas vias através de dois caminhos através de duas argumentações através de duas palavras de um modo que nesses dois caminhos a tese e a antítese a postulação desses raciocínios supõe um sopesamento comparativo que resultará numa síntese de certa maneira a dialética é uma expressão artística ex industria racione como diziam os clássicos é uma exposição e uma expressão artística do nosso modo habitual de pensar da nossa maneira de raciocinar e de lidar com os temas porque nós sempre lidamos com a temática do conhecimento e a aquisição do conhecimento é realizada dessa maneira supondo sempre algo que parece ser e algo que parece ser de outro lado então nós sempre quando vamos conhecer alguma coisa nós começamos por aquilo que constitui a aparência do que a coisa é é o que a gente chama de opinião nós assumimos uma primeira uma primeira gradação de conhecimento na qualidade de um conhecimento meramente doxástico opinativo para depois então colocar colocar essa opinião no meio de outras opiniões e estabelecer uma certa comparação entre essas opiniões para extrair a mais provável dentre elas ou seja quando nós lidamos com a dialética os temas com os quais nós lidamos sempre apontam nesta direção de um aperfeiçoamento dos raciocínios o Instituto Hugo de São Vítor que está patrocinando a coleção de artes liberais e já temos algumas publicações muitíssimo importantes uma publicação primeira que é um texto com algumas seleções de partes de obras e um texto do meu querido amigo Clístenes expondo uma espécie de ponto de partida de convite à educação para todo leitor é quase uma exortação ao leitor o texto do Clístenes e depois daquela primeira edição então nós migramos para a gramática do grande Manuel Álvarez padre Manuel Álvarez que foi um padre da Companhia de Jesus que nesta obra de instituições de gramática nos traz um roteiro exaustivo da gramática latina claro que isso não feito sem antes adentrarmos na gramática da língua portuguesa então há sim um certo itinerário nessa coisa e depois a obra do Cipriano Soares que está no prelo sobre a ars retórica e tão logo a obra do Cipriano esteja já em ampla circulação e assim desejamos todos virá a publicação das instituições dialéticas de Pedro da Fonseca que vamos lançar aqui no instituto eu inclusive tive a honra de fazer o texto de apresentação dessa obra e essa é uma obra eu diria assim monumental para o tema da dialética porque ela é fruto resultado de um trabalho absolutamente magnífico que o grande Pedro da Fonseca o chamado Aristóteles português levará a cabo junto à Universidade de Coimbra mas também à Universidade de Évora lembremos que o Pedro da Fonseca foi um dos grandes autores responsáveis pelo chamado cursos conimbriquentes um curso regular que era empregado no colégio de artes da Companhia de Jesus e que mais tarde foi absorvido até mesmo na Universidade de Coimbra em parte então vejamos que essa a relevância que a obra do Pedro da Fonseca tem para a educação prévia aos 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 ensinamentos acadêmicos universitários é muito grande porque na Universidade de Coimbra pelo menos que era uma instituição que tinha filosofia teologia direito ninguém entrava na Universidade de Coimbra se não tivesse passado previamente pelo colégio de artes e portanto tivesse o estudo da RATS Estudiorum e das artes liberais ali presentes claro que RATS Estudiorum e artes liberais não são a mesma coisa mas dentro da RATS Estudiorum as artes liberais estão presentes e podemos dizer que depois da sua publicação as chamadas Institucionum Dialecticarum Libri Octo as instituições dialéticas expostas em oito livros que é este grande livro do Pedro da Fonseca que eu tenho em mãos aqui a edição latina dele a edição latina e a edição portuguesa traduzida pelo grande Joaquim Ferreira Gomes talvez a maior autoridade portuguesa em Pedro da Fonseca que fez essa belíssima tradução e edição de 1964 que nós temos aqui em mãos e que aqui no curso regular de dialética nós vamos utilizar com ampla medida em ampla medida eu poderia dizer que esse texto será o texto base do qual nós vamos partir aqui nesse curso por isso assim que o Instituto Hugo de São Vítor veiculá-lo já enfim publicá-lo eu exorto a todos por favor que venham que comprem a obra que acompanhem durante as aulas porque nós vamos as aulas aqui elas vão seguir um ritmo expositivo mas a todo momento nós vamos voltar ao texto nós vamos fazer leituras do texto vamos estabelecer uma análise uma exegese literal a partir do texto e o texto deste grande mestre que foi o Pedro da Fonseca veja cujo apelido era Aristóteles português dada a sua magnitude a sua grandeza porque o Pedro da Fonseca além de ter sido um grande lógico foi também um grande metafísico tendo escrito sobre a metafísica escrito sobre a metafísica que são verdadeiras joias da filosofia primeira então o Pedro da Fonseca é um autor universal é um autor que para nós ele é extremamente importante por várias razões como eu procuro mostrar na apresentação a tradução que vamos lançar aqui no Instituto se tudo der certo creio que o ano que vem essa tradução já estará aí pois bem ficaremos apenas aqui ou não claro que não o nosso objetivo é um curso mais amplo é um curso que possa lidar com as temáticas da lógica claro tomando por base as instituições dialéticas do Pedro da Fonseca mas indo além quer dizer aqui nós vamos trabalhar a todo momento de maneira incessante também com a lógica de Aristóteles a lógica dos analíticos eu tenho aqui em mãos uma edição da Love Classics que eu indico mas que também o texto aqui em inglês tem uma boa ótima tradução dos analíticos e da lógica do Aristóteles para o espanhol pela editora Gredos que também indico vivamente para utilizarmos aqui no curso tanto o texto da Love Classics como alguns dos textos algumas das edições da Gredos trazem também o texto em grego no original para quem domina o grego poderia usar então o texto em grego quem não então deveremos buscar socorro no inglês ou no espanhol para trabalhar esses textos aqui durante a aula eu procurarei sempre trabalhar com o texto da Love Classics ou da Gredos para enfim trabalharmos aqui com os temas a longo prazo como eu havia falado a vocês esse curso não terá prazo para acabar professor é um curso que tem quantas horas eu vou ganhar horas complementares eu vou fazer esse curso mas eu quero saber quando é que vai acabar ele né então a primeira resposta é essa não tem prazo para acabar se você entrar nessa você entra nessa para entrar na dialética com espírito alma corpo coração mente tudo que você tem tá ou seja ou você entra de cabeça aqui ou nem entre sendo muito sincero eu mesmo dei um curso de introdução à lógica que está aqui na plataforma da confraria tá que são quantas aulas mesmo 15 aulas aquilo ali eu posso dizer é um curso de introdução à lógica uma coisa bem introdutória bem abrangente entendeu aquilo ali com aquilo ali você tem um curso com início meio e fim e tá tudo certo tá você vai saber ali vai ter alguma noção da lógica clássica sua inserção no mundo contemporâneo ou não né vai ter alguma noção disso é um curso para introduzir o tema aqui não aqui são aulas regulares o método que eu vou aplicar aqui é o método da Rats Studio então é um método de longo prazo é um método continuado nós vamos a cada semana enfrentar um tema claro respeitando uma ordem temática eu não vou começar analisando com você sei lá a teoria das orações hipotéticas das proposições hipotéticas segundo Petro os hispanos claro que não nós vamos ter que começar do início da base vamos ter que começar entendendo por exemplo o que é voz o que é enunciado o que é uma vox significandi o que é uma voz que significa como você compõe orações de sujeito e predicado veja que a dialética tem uma relação umbilical com a gramática de modo que esses cursos aqui o meu o do o do Clistines e o do Carboneira são cursos que se entrelaçam você não poderia fazer esse curso sem passar lá previamente com eles então é fundamental ter essa sintonia fina e essa sintonia fina tem que estar no teu horizonte porque você até pode fazer o curso aqui de dialética comigo isoladamente mas vai ficar capenga vai faltar coisa chegará o momento que você vai sentir muita dificuldade de passar adiante de enfrentar temas que para lógica são decisivos mas que exigem o aporte da gramática e da retórica então esse é um curso continuado dentro da Confraria de Artes Liberais dentro do Instituto Hugo de São Vito é um curso que não terá prazo para acabar como eu bem falei nós teremos um material de apoio e o material de apoio é o tratado das instituições dialéticas do Pedro da Fonseca que sairá em breve enquanto não sai você tem a disposição do Google Books em latim e em português tem algumas partes que estão disponíveis eu sugiro você se possível for enquanto não chega o material do Pedro da Fonseca que ou procure em latim e daí a importância do conhecimento da língua ou tente achar na internet alguns trechos dessa edição do Joaquim Ferreira Gomes e adquira essa edição ah professor eu não tenho acesso a obra do Pedro da Fonseca eu vou poder entender mesmo assim? claro que vai poder entender mesmo assim e você vai poder consultar outros autores que eu ao longo das aulas vou indicando o texto o texto é um texto de apoio ele vai ajudá-lo a entrar com maior eficácia nesses temas mas ele não é imprescindível para isso o que é imprescindível são as aulas e aqui nas aulas então nós vamos ter essa digamos esse prolongamento da análise dos temas da Ars Dialética uma coisa importantíssima no primeiro ano obviamente nós vamos lidar com os temas de uma forma bem introdutória esse ano que virá 2022 2021 está acabando então teremos dois meses de aula e no ano que vem então aí sim teremos o ano muito provavelmente nós vamos centrar as nossas análises nos fundamentos da Dialética o que é raciocínio o que é enunciado o que é um termo o que são termos categóricos o que são proposições como estabelecer diferentes raciocínios o que é suposição o que é significação o que são substância e acidentes tomados como predicamentos o que que são predicáveis veja que todos esses temas vão exigir de nós uma entrada em obras de autores clássicos como o Aristóteles vai expor o tema das regras dos raciocínios do enunciado lá nas categorias na interpretação também nos analíticos e na tópica veja o Aristóteles é um autor central mas não apenas ele nós também vamos estudar por exemplo os tópicos os lugares comuns e dentro dos lugares comuns o que é gênero e como o gênero se relaciona com a substância e os acidentes como o gênero se relaciona com as imagens como a espécie e a diferença se relacionam com acidentes e com as imagens o que é a substância como predicável e qual a sua diferença da substância tomada na metafísica e na física são temas que nós vamos enfrentar aqui porque não há como ir adiante sem que passemos por esses temas introdutórios é verdade mas absolutamente relevantes para a dialética então esses temas nós vamos vencendo aos poucos talvez a gente não vença todos eles no primeiro ano talvez daqui a dois anos não sei de novo o objetivo aqui é um curso continuado e por isso todos esses temas serão tratados aqui mas de novo de uma maneira continuada e essa maneira continuada ela vai exigir de nós um aporte a uma bibliografia que não é fechada mas é aberta você me dizer assim professor me dá uma lista bibliográfica de dialética eu te diria acompanha o curso quer comprar uma bibliografia compra já deixa no teu horizonte vou comprar as instituições dialéticas do Pedro da Fonseca que o Instituto de São Vida vai publicar essa será a leitura obrigatória mas você já pode ir comprando o Aristóteles por exemplo o Organon o tratado de lógica do Aristóteles de preferência comprem da Loeb Classics ou da Gredos se você tem mais facilidade no espanhol compre a Gredos se você tem mais facilidade no inglês compre a Loeb Classics se você tem facilidade com o grego com o pegue o texto original que já está na internet e está tudo certo e se você domina o latim eu diria olha as traduções para o latim dos livros de Aristóteles sinceramente pegar uma tradução da Gredos não é muito não é tão distante assim e para encontrar tradução latina é muito mais difícil e caro do que são essas outras traduções para as línguas modernas então bem eu acho que o texto da Gredos vá beníssimo você pode ir por ali e está tudo bem então veja que essas primeiras aulas nestas primeiras aulas nós vamos trabalhar muito com a temática das categorias o que são categorias o que são termos unívocos equívocos análogos como Aristóteles disserta sobre isso lá no livro das categorias o que é isso o que é por exemplo o que representa por exemplo a formação de um enunciado categórico o que que é uma proposição categórica agora veja que quando nós falamos no mundo clássico nós não falamos apenas de Aristóteles nós também falamos de uma outra matriz lógica que é muito importante que é a matriz da lógica estoica os estoicos são muito importantes os estoicos tem uma teoria do que eles chamam de os axiomatas ou seja uma teoria das proposições verdadeiras e universais e como nós formamos orações frases tomando por base os termos e como articular as regras da lógica proposicional com o encadeamento dos enunciados tudo isso os estoicos conceberam e investigaram de uma maneira profunda nós aqui veremos um tanto também da lógica estoica pegaremos a parte seleta dos textos e faremos aqui uma análise também Euclides veja que a geometria não está tão é uma parte do quadrívão mas ela não está tão distante de nós se nós olharmos para a relação da lógica com a geometria nós veremos uma relação umbilical são dimensões interdependentes e o Euclides na sua obra tem aqui também questões que nos interessam de perto por exemplo como a apreensão imediata dos primeiros princípios dos princípios das demonstrações é algo importante para a geometria e para a lógica porque não há nem geometria nem lógica sem isso algo que tanto Euclides como Aristóteles falavam de modo que há uma intersecção uma intersecção muito grande entre a dialética e as artes liberais do quadrívão especialmente a geometria e a aritmética e nós aqui também vamos prestar atenção nesta intersecção tomando por base justamente aqueles pontos de contato entre uma coisa e outra porque esses pontos de contato eles são fundamentais para a educação é bem verdade mas eles também são fundamentais para o aperfeiçoamento analítico da dialética como tal e aqui é uma questão decisiva importantíssima ainda que a dialética seja ela própria uma arte liberal é fundamental também atentar para o fato de que a dialética é simultaneamente uma ciência ainda que muitos neguem essa possibilidade alguns dizem que a dialética é apenas uma arte liberal outros dizem que a dialética é apenas uma ciência e autores medievais postularam que a dialética ela é simultaneamente uma arte liberal e uma ciência autores como Richard K. Warby William of Sherry Hood e em Petros Spanos nós já encontramos em alguma medida essa afirmação de modo que vejam que há um problema de consideração do ponto de vista do método é bem verdade sobre qual é o lugar que ocupa a dialética no orbe do conhecimento humano e da divisão dos saberes portanto porque ao atentarmos para a divisão dos saberes na era clássica nós vamos ver que a dialética é fundamental e ao atentarmos para a divisão dos saberes na era moderna tomemos lá por base sei lá a divisão da ciência segundo um autor um escolástico tardio chamado Benito Pereira que colocava a física a lógica e a metafísica seguindo mais ou menos aquilo que os medievais costumavam fazer ou seja uma divisão mais ou menos assim a física a física a moral a lógica e a metafísica alguns trazem assim ou seja a lógica aqui dentro ou a dialética ela é uma arte liberal presente em todas as ciências ou ela é além disso também ela uma ciência que exige uma análise autônoma específica com temáticas que lhe são únicas a despeito das demais ciências o que é a dialética os antigos os medievais costumavam separar colocar a lógica dentro da dialética dizendo que a dialética corresponde à lógica maior como se a dialética abarcasse um mundo muito mais abrangente de temas e a lógica fosse um dentre esses temas no interno da dialética por isso a lógica demonstrativa é chamada no mundo antigo de lógica parva diferente da lógica manha que é a dialética a mãe aquela que abarca todas as demais áreas do saber atinentes ao raciocínio humano a argumentação por isso o Pedro da Fonseca chama esse tratado de instituições dialéticas salientando justamente esse caráter mais universal da dialética se comparado à demonstração que tem um caráter mais específico quer dizer quando nós observamos por exemplo os chamados hábitos intelectuais Tomás de Aquino por exemplo fala disso na Suma Teológica lá na questão 57 da Suma Teológica ou seja os hábitos intelectuais as virtudes intelectuais nós vamos ver lá que dentre as cinco virtudes intelectuais existem duas que se valem diretamente do silogismo da argumentação que é a sabedoria e a ciência mas qual é a diferença que na sabedoria as conclusões são universais e na ciência as conclusões são contingentes ambas utilizam o silogismo então como é que eu vou estudar o silogismo em ambos os casos e como é que eu vou estudar também o silogismo no âmbito daquelas ciências que não são exatamente apodíticas mas são práticas como por exemplo a ética como é que que tipo de raciocínio que no caso específico aqui é o raciocínio prático que tipo de aspecto silogístico tem o raciocínio prático esse é um outro tema que seria muito importante e que a mera demonstração da lógica menor não daria conta ou se desse conta daria conta de uma forma muito precária então nós precisamos de uma ampliação dessa consideração para além dos juízos certos que englobe os juízos prováveis e aqui é onde situa-se justamente a dialética em suma esse curso é um curso que terá em vista então uma formação longa e continuada nesses temas de dialética eu vou procurar nesse curso que não é um curso com início e meio fim é um curso com início e meio o fim nós não sabemos quando vai ser então venham todos mas saibam disso aqui nós vamos ter um relacionamento mais de perto que tem esse objetivo de apoiados na gramática e na retórica alinhavarmos esta compreensão da realidade e das coisas usando tomando-se por base a esta arte liberal que em nosso auxílio nos ajuda a calibrar os nossos raciocínios tornando a nossa inteligência mais aguda e mais eficaz portanto com base nisso então o nosso objetivo é traçar uma linha de continuidade nessas aulas vejam que só a lógica do Aristóteles já daria muito tempo então o nosso objetivo aqui vai ser justamente pontuar essas questões ir com muita parcimônia trabalhar os textos e trabalhar os temas com a maior eficácia possível né assim como me for permitido eu sempre tentarei privilegiar a exegese dos textos né então vou trazer aqui por exemplo Aristóteles vamos estudar por exemplo sei lá a demonstração nos analíticos posteriores eu vou abrir vou ler com vocês tá dessa leitura nós vamos interpretar tá dessa interpretação nós procuraremos articular com outros temas e esse método dialético de partindo de uma tese superá-la mediante antíteses né sempre perseguindo uma síntese mais profunda mais complexa indo do que é mais conhecido ao que é mais desconhecido que é o método que o Pedro da Fonseca traz tendo em vista essa metodologia é o que nós vamos tentar fazer aqui nas aulas né eu quero me colocar inteiramente à disposição de todos para que possamos ter então uma relação de contínua e íntima devoção a essa área do saber tão profícua que é a dialética posso dizer que a dialética é parte da minha própria vida porque claro todos nós temos certas inclinações na vida de estudos na vida intelectual para determinados temas e esses temas são como que estabelecem conosco um compromisso existencial eu posso dizer que a dialética tem relativamente a minha pessoa desempenho em mim né exerce sobre mim essa força que é mais do que uma mera força atrativa do ponto de vista afetivo muito mais forte e profundo é uma afexio intelectus é algo que toca profundamente o meu espírito a minha alma e creio que tendo em vista justamente essa constatação eu me proponho então aqui termos essa relação mais de perto né que será obviamente mediada pela sincera devoção mais do que interesse essa palavra não é semanticamente suficiente para expressar o que eu quero dizer aqui por isso não gostaria de utilizá-la embora fosse didaticamente mais fácil para a compreensão do que quero dizer mas que todos aqui possamos então colocar os nossos corações nessa disciplina que será tão importante para a nossa aquisição de sabedoria dado então o avançado da hora quero agradecer a atenção de vocês todos dizer então que nesta primeira aula foi apenas uma apresentação mais abrangente do que nós vamos fazer aqui estaremos juntos na medida do possível em todas as semanas uma vez por semana né às vezes vamos gravar aqui no estúdio às vezes vamos gravar na minha casa o cenário nem sempre será o mesmo mas estaremos juntos sempre isso sim tá então quero aqui firmar o compromisso com vocês dizer que ah professor vocês poderiam perguntar posso de repente ver o seu curso das 15 aulas antes e vir pra cá depois pode mas sinceramente tudo que está lá nós vamos aprofundar aqui ao longo de todo esse tempo tá claro se você quer antecipar alguma introdução é um sumário bem precário bem imperfeito do que nós vamos fazer aqui lá beleza mas saibendo que aquilo lá é só uma introdução e é uma visão eu diria bem reducionista do que se pretende aqui aqui nós vamos mais longe ok muito obrigado pela atenção de vocês sejam muito bem vindos ao Instituto Hugo de São Vitor não deixem de se inscrever nos demais cursos façam a gramática e o curso de retórica com os professores Carboneira e Clistines é fundamental essa sintonia com as aulas dos professores e aqui sem essa sintonia não vai dar certo ok então venham sejam muito bem vindos estaremos juntos eu me coloco inteiramente à disposição no e-mail aqui na plataforma aqui embaixo vocês estão vendo o link né e aí vocês também podem tirar dúvidas participar comigo como quiserem ah professor posso mandar lá no seu Instagram no Daliguer MB pode mandar lá também eu não tenho problema mas claro privilegiemos a plataforma do Instituto ok sempre privilegiando a plataforma se por alguma medida tu tá lá e não consegue entrar na internet e alguém tem um celular e tu te empresta e tu tá no Instagram tu entra lá aí sim mas vamos privilegiar a plataforma aqui do Instituto ok sejam muito bem vindos então muito obrigado pela atenção até a próxima aula